Notícias e informações é aqui, é aqui, Ponta Porém Informa. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Ponta Porém Informa o Vladimir Stuck, ele é candidato a deputado estadual. Primeiro, Vladimir, gostaria que você falasse aí como é que surgiu essa ideia, você como policial rodoviário federal, de sair candidato a deputado estadual. A situação que o país passa, e eu acho que é o glamour de toda a sociedade, eu como policial, 24 anos como policial rodoviário federal, fiquei dois anos cedido para o Estado, trabalhando na área de segurança pública e saúde, e depois assumi como superintendente regional do trabalho aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Não era o meu anseio, você sabe bem que jeito que anda a política, mas várias pessoas pediram e insistiram, e a gente conversando com a família e resolvemos, por meio dos amigos, um projeto, que é um grupo que nós temos. Foi assim que nós fizemos, venhamos trabalhando a campanha do vereador Livio e o exercício do seu mandato. Infelizmente, a nossa legislação, ela disse que tem que ter uma pessoa como candidato, mas nós trabalhamos em grupo. Então, é esse grupo que coloca os seus pensamentos, coloca a sua ideia e a gente representa esse coletivo, fazendo ações para o coletivo, nós não atendemos o individual. E uma das bandeiras que a gente vê que a sociedade vem clamando é a questão da corrupção, o combate às questões da segurança pública, o fomento real no que diz respeito à segurança pública. A gente sabe que tem muita gente falando de segurança pública, mas que nunca trabalhou e não conhece de fato. Conhece de escritório, mas não do chão, não conhece a nossa fronteira, não conhece a nossa realidade, do estado em que a gente vive. Eu já rodei quase o país inteiro e aqui no estado já trabalhei em todos os municípios. Eu não diria nem mais ou menos, eu diria que é totalmente. A obrigação de você ser responsável, ser ético, ser transparente nas ações, isso aí não é virtude para ninguém, isso aí é obrigação básica de qualquer brasileiro. E nós não estamos entrando na política para ser mais um político, nós não estamos entrando na política para ser um brasileiro na política. A política não pode ser uma profissão. A gente fala que a política é trabalhar com o povo, não em benefício próprio. E é por isso que muitas vezes está essa corrupção aí que a gente está vendo nos dias atuais. Nós viemos, a gente vem com uma bandeira de realmente, eu defendo os valores familiares, penso que a família é a base de tudo, sou um cristão, então defendo os valores cristãos. Acredito que respeito a propriedade privada, não gosto baderna, como todo policial, vazão de propriedade privada, obstrução de rodovia, quebrar o que seja de pé de pulpo, desrespeito, olhar a questão dos direitos humanos para humanos e direitos. Eu não sou contra os direitos humanos, mas do jeito que está no Brasil, não. Do jeito que está no Brasil, virou uma palhaçada. Eu sinto como exemplo, claro, uma pessoa que é estuprada ou violentada, uma mulher que é estuprada ou violentada na rua, e os direitos humanos vai ver se o cidadão, o vagabundo que fez isso, se ele está tendo seus direitos assegurados dentro do presídio. Enquanto que a vítima, ela não tem assistência nenhuma pelos ditos direitos humanos. Então, que inversão de valores que é essa que a gente está vivendo no país? A gente não pode brincar com segurança pública, isso é uma realidade. Eu, desde que me conheço por gente, segurança pública está na pauta da política, mas nunca ninguém, de fato, compra essa bandeira e vai resolver esse problema. Nós temos aí um referendo em que a sociedade já disse que ela quer a liberação do porte de arma. E nós temos parlamentares que não cumprem esse referendo. Então, que país democrático nós estamos vivendo? A gente sabe, aqui na fronteira com o Paraguai, o Paraguai você pode comprar uma arma. Qual que é o índice de violência no Paraguai? O índice de violência no Paraguai é baixo, a violência está do lado do Brasil. Por quê? Porque nós não estamos garantindo a segurança mínima. Você não tem um turista que muitas vezes tem receio de vir para o Paraguai, para a ponta porém, para o Paraguai, porque tem medo. E muitas vezes nós que somos brasileiros e as pessoas que moram aqui na linha de fronteira, que perdem com isso. Então, nós precisamos investir em segurança para que aqui gere renda, para que o turismo seja pujante, para que as pessoas venham fazer o seu turismo, fazer suas compras, passear aqui, conhecer, ver a nossa cultura, nós vamos vender a nossa cultura, mas trazer investimentos reais aqui para o nosso Estado, trazer investimentos reais para a região de fronteira e pessoas que estejam realmente preocupadas com o interesse público, não o interesse pessoal. Nós estamos no Patriota, meu nome é 5111, sou candidato a deputado estadual e a nossa coligação não está com o PSDB, que o candidato a governador é o Reinaldo Zambuja, o atual governador de Estado. Agradecer e deixar para as suas comparações, por favor. Eu que agradeço e quero dizer para o cidadão de bem, né? Pesquise o candidato, se a gente quer uma mudança, a mudança só vai acontecer se você votar em pessoas diferentes. Mas não é porque a gente é novo que também é bom. Então, pesquise. Você tem informação hoje na palma da tua mão, por meio de vocês, que levam a notícia, levam a informação e vote consciente. Mas não deixe de votar. Porque se você deixar de votar, a pessoa que muitas vezes está com má intenção vai votar no seu lugar e o voto dela vai valer em dobro, né? Porque se você deixou de votar, independente disso, a eleição vai valer e alguém vai sentar na cadeira. E nós precisamos mudar esse país para melhor, não do jeito que está. Do jeito que está, nunca mais. Obrigado. 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 Obrigado.